Olá a todos e vidas! Hoje vai ser um vídeo de Get Ready With Me e hoje vamos fazer um Get Ready With Me focado menos na conversa e mais nos produtos. Hoje vamos fazer um Get Ready With Me com os meus produtos favoritos dos últimos tempos. Portanto, eu mostro-vos muitas das vezes produtos que eu gosto, em favoritos, em vídeos de primeiras impressões, em terminados, etc. Mas tipo, em ação, no canal, é o que me aparecem muitas vezes. Aparecem no vídeo em que eu os testo, ou o review específico, ou primeiras impressões e nunca mais. Depois só os mostro em produtos, mas já estão no meu rosto. Portanto, eu decidi hoje mudar aqui um bocadinho, eu ia fazer um Get Ready With Me Anyways. Mas como não tinha muito... Na verdade, até tenho várias coisas para falar com vocês, mas vou fazer um vídeo de Get Ready With Me específico só para termos conversa. Get Ready With Me não, desculpa, Q&A. Só para termos conversa e para vocês poderem fazer perguntas e eu poder responder e contar-vos algumas coisas, tipo, da minha vida, ou planos de viagens, ou sabe? Aquelas coisas, aqueles updates. Como vou fazer um vídeo desses, eu achei que neste vídeo podíamos fazer algo diferente, que era eu fazer um Get Ready With Me, despachar-me, arranjar-me, neste caso, vou jantar fora, eu vou a um concerto. Mas focar-me mais nos produtos que tenho falado. Muito aqui no canal, tanto em favoritos, como em reviews, etc. Mas mostro pouco em ação. Portanto, hoje eu vou fazer um full face, só com alguns dos meus produtos favoritos e vou-vos mostrar várias utilizações para estes produtos que eu tanto adoro. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, começamos pela pele. Aliás, antes de começarmos pela pele, já que estamos a falar de favoritos, olhem para as minhas pestanas. Vocês ao mesmo veram as minhas pestanas deste tamanho? É que imaginem, vocês normalmente, quando eu falo aqui deste produto, tem aparecido sim nos favoritos, embora é um produto de skincare, vocês veem-me sempre com máscara de pestanas, porque eu pareço quase sempre maquilhada, mas eu estou sem nada. Eu não tenho extensas de pestanas, não tenho nada aqui, bem a minha pestana, só que os meus pelos estão tipo enormes. Eu nunca tive as pestanas assim na minha vida. Elas estão com este tamanho, sem nada, ok? Isto é a minha pestana, normal. Por causa deste serum, este serum é amazing. Eu estou utilizado desde novembro, portanto já levam 4 meses. E olhem lá, as minhas pestanas estão tipo uma cena. Falando de favoritos, já agora eu queria-vos mostrar, porque lá está, raramente eu apareço aqui sem máscara de pestanas e assim, eu acho que principalmente se vocês verem os meus vídeos mais antigos, conseguem perceber a diferença. Eu noto boa a diferença. Anyways, passamos então para os produtos de pele. Vamos começar com a pele e como vocês sabem, tenho que falar muito desta base. Aliás, já falo dela desde que comprei a primeira no ano passado e agora tenho utilizado o tom 30. Finalmente tenho o tom 30, que é o que eu tenho utilizado mais vezes, na verdade. Embora, eu não uso a autobrasa do Pai há uma semana, portanto agora se calhar o 20 até seria o meu tom. Mas vá, vou aplicar esta base e a maneira como eu gosto mais de aplicar esta base é com o pincel, preferencialmente estilo Kabuki. Esta base é 65% composta de água, portanto uma fórmula gel aquosa e quando eu aplico com a Beauty Blender, assinito que a Beauty Blender faz-nos perder imenso produto. Agora, claro que eu não encontro aqui nenhum pincel lavado destes que eu quero. Of course. Ela vem assim, com esta fórmula, estão a ver? E isto lá vem de dar um pouco ao rosto inteiro, ela tem uma cobertura média. Eu vou então diretamente... Já, ela está um bocadinho mais escura do que eu quero. Quase não, na verdade. Neste momento o ideal para mim seria misturar o 20 e o 30. A base está aplicada, como viram, cobertura média, bastante construível de acima do que gostei do glow da pele. E esta base fixa-se super bem, ela tem uma excelente duração. Obviamente, conseguem ver que o glow é bem luminoso, é mesmo pele juicy e fica assim o dia inteiro sem ficar oleosa. Até não é pele oleosa como a minha, entenderam? Agora, vamos utilizar a corretora, que é uma coisa que eu normalmente não utilizo quando utilizo esta base. Normalmente eu utilizo a própria da base aqui por baixo, porque ela é super forgiving e se sinta muito bem aqui debaixo da zona das olheiras. E é hidratante e cremosinha e tem uma boa cobertura. Mas eu tenho que falar tanto da Make Up For Ever, este Ultra HD Skin Smooth and Blur Indetectable Concealer, que eu vou utilizar para vocês verem. Porque lá está o que eu vos disse. Eu falo muito de produtos favoritos, etc, mas depois eu penso. Mas alguma vez eu vos mostrei aqui no canal. Às vezes sim, outras vezes não. E muitas das vezes eu mostro, tipo, uma vez e that's it. E na verdade, eu quero mostrar-vos mais vezes coisas que eu estou a utilizar. Estou a adorar no momento e não vos estou a mostrar assim tanto, porque estão sempre a lançar vídeos diferentes, etc. E acabo por não vos mostrar tanto as coisas que eu tenho utilizado no quotidiano, a não ser só falar delas. E aqui, acima de tudo, eu queria-vos mostrar o quão bonitos os produtos ficam. Porque só falar deles não é a mesma coisa que utilizá-los. Sei, eu já estou a espalhar demais, ele não precisa de ser tão espalhado. Estão a ver? Debaixo dos olhos, como está luminoso, cremoso, macio, coberto, mas sem ser demasiado. Está fino, transparente, não pesado. Amazing. Estão a perceber este género de corretor? É tipo, parece um creminho maravilhoso com boa cobertura, mas fininha. Não demasiada cobertura, fininha para debaixo dos olhos. É boi amazing. É boi amazing. Este aqui também já está a absorver do outro lado, portanto eu vou espalhá-lo rapidamente. Cobertura muito fininha, textura maravilhosa, cremosinha. Senta-se super bem aqui debaixo dos olhos. Amo este corretor e não consigo parar de utilizar. Depois destes produtos de pele e estarmos com a pele super juicy, eu devo dizer que porque tenho utilizado muitos produtos mais tipo de juicy, tenho feito também muito os produtos de pele com produtos em creme, ou seja, corretor em creme, corretor em creme, bronzer em creme. O eliminador, já sabem desde o ano passado que eu utilizo muito este da Iconic, este Liquid Highlighter, o original, eu amo isto e tenho utilizado bastante, na verdade tenho que mais para isso ao lado, para o lavar. Tenho utilizado muito isto desde o ano passado. Portanto, utilizei em noivas e clientes, etc, mas também uso muito em mim. E este blush da Vivo tenho utilizado também bastante ultimamente, o Lumina Sunset Blush Bom, vou utilizar estes produtinhos. O blush, o bronzer em creme, é o da Rare Beauty. É o que eu tenho utilizado mais, sinceramente. Amo todos os bronzers em creme que tenho, mas tenho dado mais uso, sem dúvida, ao da Rare Beauty. E o que é que eu sinto com o da Rare Beauty? Como ele é muito cremosinho e cobertura construível, eu deixo secar um bocadinho antes de começar a espalhar, porque depois eu sinto que ele é tão cremosinho e tão fácil de espalhar que depois se eu espalho logo a seguir, parece que a cobertura e o pigmento desaparecem, sabe? Porque ainda está muito molhado. É isto que eu sinto. Portanto, tenho vindo a fazer cada vez mais isto, que é pôr, tipo assim, nas zonas onde vou aplicar, pôr só um bocadinho e, tipo, fazer outra cena qualquer, sei lá, esperar, fazer um scroll rápido e depois é que espalho. Este pincel que a Sarah recomendou é muito bom para espalhar estes produtos sem creme e, portanto, quando não espalho com uma Beauty Blender é com um pincelzinho destes. Agora, temos o blush da Vive, que tal com o iluminador? Eu ponho por trás da mão, tipo assim, aqui um bocadinho e vou com os dedos mesmo aplicá-lo no rosto. Eu gosto de utilizar este com os dedos porque é muito cremosinho e, então, eu sinto que é a melhor maneira de o aplicar. Ele é mesmo balsam, estão a ver? É mesmo uma das texturas que, até nos lábios, ele fica bem cremoso e hidrata os lábios e, às vezes, quando estou ainda a maquilhar-me e ainda não decidi, por exemplo, ainda não chegar à parte do batom, às vezes eu ligo isto assim, só para ir dando uma hidrataçãozinha aos lábios, enquanto eu estou a preparar o rosto. E agora sim, vou aqui a esta zona e aplico um bocadinho disto. Tão soft, mas tão bonito. Claro que agora fiquei aqui um bocado manchada com os dedos, mas depois passo o pincel de base e isto sai. Vou pôr um bocadinho deste, uma gotinha, literalmente, deste Iconic Highlighted na parte de trás da minha mão e com os mesmos dedocas. Vou fazer o mesmo, mas tipo aqui nesta zona toda. Não que eu preciso, porque esta base já é tão luminosa e o blush, iluminador e tudo, mas, mas pá, este iluminador é uma cena. Deixa mesmo aquele glow indescritível. Estão a ver? Literalmente isto. É o que eu vou precisar para o rosto inteiro. E vai sobrar. Isso vos garante. Já estão nos meus dedocas e agora vamos. Começamos pelas zonas onde não nos importamos que fique demais. Neste caso, eu não me importo que fique demais aqui no cupido e aqui na ponta do nariz. Very nice, very nice. E agora bora lá. Agora, claro, parece um bocado de bola de espelhos, mas vou pôr um bocadinho de pó nas zonas mais... Na verdade, eu meto em quase todo o rosto, porque as minhas zonas mais oleosas são tipo todas. Vou fixar o rosto inteiro com uma camada fina de pó e depois passo com um spray fixador antes de passar para as sobrancelhas, olhos, tudo. Só para deixar tipo... Imaginem, vou pôr à camada de pó, porque sou oleosa, se vocês não forem, não precisam de aplicar. E depois tento tirar um bocado o excesso com um spray fixador, que derreta um bocado os pós. O que eu tenho mais a utilizar tem sido o da Givenchy, o Prisma Libre, que vocês sabem que eu amo. Mas o que eu tenho mais a utilizar tem sido o tom número 3, que é aquele rosinha muito, muito bonito que faz... Ilumina debaixo dos olhos muito bem. Eu tenho a utilizar do meu rosto inteiro, porque não tenho a utilizar só debaixo dos olhos. Mas ele fica assim, com um tom rosadinho. Eu vou com o primeiro com o pincel, com o Setting Brush da Real Techniques, vou tirar um bocadinho. E vou tirar o excesso na parte de trás da minha mão. E vou aplicá-lo debaixo dos olhos para fixar o corretor da Make Up For Ever. Só alguma crease, vou passar o dedinho e fixar agora. Não há quase coisa de creases, porque este concealer é uma cena. Já vos disse, volto a dizer, é bem bom. Mais um bocadinho para o outro lado, tirar o excesso aqui na minha mão. E depois com um pincel mais fofinho e mais largo, vou tipo pôr em todo o rosto, mas bem aleatoriamente. A ideia é só dar uma camada fina de pó, sem ser demais, porque eu quero este glow. Mas para também depois, quando passar com produtos em pó, aderirem melhor à pele e derraparem melhor por cima de um pó. Porque se eu tiver com a pele muito pegajosa, muito molhada, muito cremosa, e aplicar, por exemplo, um bronzer em pó a seguir, que é o que eu vou fazer, o bronzer em pó vai fazer assim... Vai ficar todo manchessado, manchessado, não sei o que é que eu disse, manchessado, nas zonas onde eu tinha os cremes e a base e tudo isso, portanto, claro que agora parece que está um bocado flat. Mas vamos aplicar um bocadinho de bronzer e blush em pó. Quando eu faço, tenho utilizado muito, sinceramente, estes da Aura by Helena Coelho. Eu devo dizer, o bronzer sozinho não amo, tipo este aqui, o Duo Blush Rubber, este sozinho com bronzer não amo, ok? Mas este misturado com o blush original, aquele, o primeiro que toda a gente conhece, estes dois juntos são muito bonitos, portanto, se só pudesse levar um pão milha deserta, seria obviamente o blush, não seria este. E por fim, antes de passarmos para os olhos, vamos fixar o roxo todo. Eu já vos disse nos favoritos do mês passado, que tenho andado muito obcecada com os sprays fixadores da She Glam, tanto o clássico, o roxo, o Locked In, como este azul, mas eu hoje estou mais... Aliás, eu ultimamente, na última semana, tenho andado mais viciada neste por causa do cheiro. Este é o Press Refresh Setting Spray, keeps your makeup fresh, e eu quero que ela fique fresca, of course. E smells like a vacation, cheira tipo a coco, spray, etc. O mist, eu não sei para o que é que agite, porque ele não é de agitar, o mist é tipo, maravilhoso. Este, acima de tudo, o azul faz aquele efeito tipo de reter os pós todos e fica tudo assim mais juicy e vivo de novo, que é exatamente o que eu queria. E agora passemos à estrela deste show e à estrela da minha coleção de maquiagem dos últimos tempos, que é a paleta do Makeup by Maric, que tem sido utilizada como espelho até agora. Eu amo esta paleta, vocês já me viram, se viram nos shorts que eu vou pôr aqui. Eu a experimentar esta paleta, foi logo um sucesso de primeiras impressões. Mas eu tenho utilizado o resto do mês e tenho estado a adorar. Portanto, eu vou fazer aqui um look convosco hoje. Para vocês verem, mais uma vez, eu vou utilizar outros tons do que os que eu usei da primeira vez na paleta. Este na arcada aqui e depois este a subir para a sobrancelha. Agora vamos ao tom mais escuro, no canto externo, do olho. E vamos fazer aqui esta zona mais escura, para dar um bocadinho de intensidade ao olhar. E agora parece que eu levei dois socos no olho, mas vamos utilizar este tão aqui, mais metalizado, mas mais escuro em toda a paleta. E depois vou passar com o top coat, com este brilhozinho aqui, aquele molhado. Portanto, este tem toda a paleta, mas por cima deste, este aqui, que vai-lhe dar uns sparkles muito, muito bonitos. Estas metalizadas, mas não é tanta do sparkles como esta, são todas lindas, aplicadas com o dedo. E este é um look que eu acho que é bastante diferente do outro que eu fiz, porque primeiro é um look com tons mais frios, mais cinzas, que é o que está mais na berra este ano. Este ano, na verdade, em 2024 também, mas sim, mas em 2023, era o que estava mais na berra. E eu disse-vos quando recomendei esta paleta nos favoritos do mês, que esta paleta também dava bastante bem para fazer, bastante bem, isto foi bem estranho, mas dava muito bem também para fazer tons mais frios. E era mais ou menos isto que eu queria mostrar, eram tons mais frios, mais cinzas, mais perfeitos com esta paleta. Porque tem aqui este mais acinzentado, este também, este também sem serem tipo cinzentos, 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 tipo cor de cimento, sabem? Estes para mim são cinzentos ou tons frios, muito mais usáveis do que, sei lá, de montes de paletas que saíram o ano passado com tons cinzas, que vocês sabem que eu não sou a maior fã. Olhem só, tão, tão, tão giro. Agora, vou reforçar um bocadinho aqui as transições, portanto, venho aqui outra vez com o pincel que tem aquele castanho escuro do canto externo. Eu vou voltar a misturar aqui as transições dos dois lados. e vou passar outra vez com o tom da arcada, só para se misturar com este cinza. E depois vou aplicar Vive Modern Nascara e vamos passar para a parte de baixo dos olhos. Aliás, a parte de baixo dos olhos eu faço já também. A parte de baixo dos olhos vai ser com o mais escuro aqui, só assim, um terço do olho. Estão a ver? Dos dois lados. Com o pincel da arcada vou pegar os dois tons da arcada, tanto o mais clarinho e mais cinza como o outro. E vou passar em todo o olho. Mas depois, no canto interno, não vou pôr o metalizado de cima. No canto interno vou só pôr as purpurinhas do primeiro tom. Eu passei por cima com estas purpurinhas. São estas que eu vou utilizar no canto interno apenas, porque eu quero dar um look mais aberto ao canto interno. E o cinza vai-me fechar um bocado o olhar e não é isso que eu quero. Portanto, vou só pegar aqui neste, que tem uma corzinha champanhe subtil, mas acima tem muitos brilhos molhados. Vou pôr aqui no canto interno. Estou a passar um bocadinho mais na arcada e vou pôr Vive Modern Mascara. E por fim passamos para os lábios. Eu vou me afastar durante 5 minutos daqui do vídeo para fazer as minhas sobrancelhas com este novo produto. Portanto, passem ou no Instagram, ou vejam os shorts que eu vou pôr aqui no YouTube também. Experimentar este novo produto também bolino, que é o Build a Brow. E é de um lado o gel de sobrancelhas e do outro lado aquelas canetas maravilhosas de sobrancelhas para desenhar pela pele. Vou fazer um vídeo curto, digamos assim, experimentar isto pela primeira vez e depois vêm aqui já com as sobrancelhas terminadas e vêm-vos fazer as lábios. Portanto, até já! Vamos ao batom primeiro, porque este batom é demasiado bom e eu tenho que o pôr já, até porque acho que para experimentar as sobrancelhas, quer, já está com o batom. Este batom da Chanel é qualquer coisa de espetacular. Primeiro vem numa caixa e parece uma joia. Eu fiz também um short, se eu experimentar pela primeira vez convosco. É da coleção 31 Le Rouge, é tipo o da Rue Cambon e é o 11 com a Rousse com a Romandela. É tipo um castanho, só que isto é tudo espelhado, é pesado, é tipo uma joia. Literalmente, eles vendem isto como uma joia. E é amazing. Eu devo confessar que a fórmula acetinada, cremosa, é de um conforto e de um brilho e de uma textura, como eu nunca sementei nada. Portanto, olhem, já é bacana, não vão ver o preço. Mas é boy amazing. Portanto, eu vou aplicar este nas minhas lábios. É boy lindo e acho que fica super bem com este look, sinceramente. Vou experimentar o produto sobre a série e voltamos então aqui para a conclusão deste vídeo. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, se quiserem que eu faça mais este tipo de vídeos, digam-me abaixo nos comentários. Foi a primeira vez que eu fiz tipo um Get Ready With Me, mas a experimentar ou a mostrar-vos como é que uso mais ou menos os meus produtos favoritos do mês. Porque eu falo muito deles nos favoritos do mês, mas depois mostro-vos, já, uma vez os favoritos e that's it. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueças de se inscrever para ter ao canal e até ao próximo vídeo.